e o atleta aí depois de fazer uma partida e faz uma atuação pímpia pímpia eu queria ver se a gente tivesse um streak no banco esses caras entrando e fechando ali tá certo? porque tá começando a normalizar o cavalo ganhou a primeira sorte o cavalo ganhou a segunda coincidência vai ter mais uma oportunidade aí e se ganhar a terceira, aposta o cavalo porque eu vou te falar não é por acaso que o Cruzeiro tá conquistando essas vitórias em cima do Atlético o Atlético inexistiu, deu um chutão já que o batalhão o jogo do Atlético não fluiu não fluiu o clima que foi instalado lá o Atlético, olha o risco inclusive de ser punido pelo arremesso de objetos do gramado e brinca nas arquibancadas entre os irmãos atleticanos e função de uma atuação abatrítica e da time cível eu concordo com você Bolivar e acho que a principal marca do Atlético ela foi esquecida a raça a vontade a entrega o time que pode não ser melhor tecnicamente mas que briga até o final é o time é o galo de briga é é o galo de briga nunca se entrega nunca o galo que pra jogar jogar no Mineirão com o Atlético é difícil demais no Independência caiu no outro tá morto agora na Arena MRV estende-se o tapete vermelho e vamos lá pode vir aqui passear seja bem-vindo você está na sua casa né não tem torcedor seu mas sinta-se à vontade faça o que você quiser aqui a casa é sua né isso realmente eu vou dizer aqueles que são torcedores do Atlético mesmo não tem como não ficar indignados com a com a com a atuação do Atlético e não tem não tem argumento ah mas o tá no começo de temporada isso não vale nada não gente olha só não pode não vai ter um impacto pro Atlético essa derrota na vida do Atlético o Atlético pode ser campeão do Mineiro do mesmo jeito ok pode ser campeão brasileiro da Copa do Brasil da Libertadores tá no começo de trabalho isso aí ninguém discute o Atlético fisicamente não tá 100% Cruzeiro também não o que nós discutimos aqui é vontade é a é a maneira da postura de você encarar um clássico não como um jogo qualquer ah não perdemos o Cruzeiro beleza é o terceiro jogo da temporada gente relaxa é o terceiro jogo não não relaxa não meu amigo isso aí vai virar meme virou meme hoje o dia todo a essa foto da Arena MRB virou meme entendeu virou chacota né os caras fizeram um cartãozinho de fidelidade lá e colocaram dois dois carimbos do Cruzeiro lá né pô os caras o cara do Cruzeiro tirou a foto lá aqui é a nossa casa pô peraí ué é dignidade respeito que tá em jogo né Bolivar é muito mais do que três pontos pro campeonato três pontos é o de menos não me importa três pontos pro campeonato mineiro agora o que importa é você ter dignidade vai perder perde brigando né Bolivar perde brigando é isso que eu falo não é perder mas é da forma que o atleta tem encarado isso sabe é isso que indignou a a torcida do atleta e esses jogadores é eles vão ter que remar muito eles vão ter que remar muito durante a temporada porque já vem de duas temporadas que não ganhou nada né a torcida do atleta a torcida do atleta